Fala você, São Paulino. Fala você, São Paulina, que quer conhecer um pouquinho mais sobre o estádio Mário Alberto Kempis. Vamos falar aqui algumas curiosidades sobre o estádio da final da Copa Sul-Americana. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o estádio que foi reformado em 2010 para a Copa América da Argentina, que o campeão foi, inclusive, o Uruguai de Diego Lugano, Luiz Cito Soares, Cavani, Arevalo Rios, toda aquela geração uruguaia que também fez um ótimo Mundial em 2010. Mas antes, não posso deixar de pedir para você deixar o seu like, deixar o seu gostei aí. Deixa o joinha, seu perninha, se inscreve no canal aí. Você, São Paulino, você, São Paulina, você é amigo de outros clubes também que curte acompanhar todos os times pela mídia, através das mídias alternativas dos clubes, é muito bem-vindo aqui para trocar uma ideia também. Vamos falar um pouquinho do estádio da final, que, como eu falei para vocês, até 2010 não se chamava Mário Alberto Kempis, essa homenagem aí ao campeão de 78 com a seleção argentina, o grande craque argentino do Rosário Central. Ele que foi campeão e tem essa foto emblemática aí dele, que é muito querido pelos argentinos, um ídolo da seleção do país dele, um ídolo dos nossos irmãos, né? E o estádio Mário Alberto Kempis, que fica em Córdoba, foi também o palco da final da Sul-Americana de 2020. E aí tem duas curiosidades envolvendo o São Paulo Futebol Clube, que um dos times que chegou na final foi o Lanús. Lanús esse que eliminou o São Paulo de Diniz, que estava voando pra caramba, aquele São Paulo do Diniz perdeu na questão do saldo de gols, né? Estava vencendo por 4x2 até os 44 do segundo tempo, o Lanús conseguiu fazer o 4x3 pelo negócio do gol fora, na verdade, não o saldo de gols, perdão, mas a questão do gol fora acabou sendo eliminado, mesmo vencendo por 4x3 em casa, um jogo... Ah, enfim, coisas de São Paulo Futebol Clube, principalmente da era Diniz. Coisas que só aconteciam no São Paulo de Diniz, que muitas pessoas esquecem e só lembram daquele brasileiro de 2020. Mas, enfim, a outra curiosidade também desta final da Sul-Americana, que foi em Córdoba, envolveu um outro técnico são paulino, Hernan Crespo, que antes de chegar ao São Paulo, foi campeão com o Defensa e Justiça desta Sul-Americana, na final do mesmo estádio que a gente vai jogar agora no dia 1º de outubro contra o Independiente Del Valle. Ele que foi justamente fundado pra Copa de 78 na Argentina, que a Argentina foi campeã em casa, um estádio que tem capacidade aí pra 58 mil pessoas. Vai estar passando algumas imagens aí, espero que a Comembol não pegue no nosso pé, utilizando aí algumas imagens da última final de Sul-Americana. Uma outra curiosidade aqui, a grama dele é natural, não tem nada de grama sintética, nada de grama de não sei o quê. É grama natural ao mesmo estilo do Murumbi e da maioria dos estádios no Brasil. Apenas Atlético Paranense e Palmeiras utilizam grama sintética. Não é o caso do estádio Mário Alberto Campes. Grama natural nessa final de Copa Sul-Americana. Uma outra paradinha aqui, dois times são os que jogam, né? São dois os times argentinos que mandam seus jogos no estádio Mário Alberto Campes. Um deles é o Belgrano, uma equipe modesta lá da Argentina. E o outro é um que também não temos boas lembranças. O Tadieres de Córdoba. Sim, o Tadieres que libidou a gente na pré-libertadores, uma das maiores vergonhas da história do São Paulo. O Tadieres venceu o São Paulo por 2x0 em Córdoba, neste mesmo estádio, em 2019. E a gente empatou 0x0 no Murumbi. 2x0 em Córdoba, 0x0 no Murumbi. Então aí, ó, já tem uma lembrança ruim pra seleção brasileira, né? Já tem a Argentina sendo campeã de Copa do Mundo em 78. Tem essa também pra nós, São Paulinos. Apesar de, né, como eu falei, o Hernan Crespo teve sorte lá. Já a gente ainda não teve. Perdemos por 2x0 pro Tadieres, mas podemos aí no dia 1º reconstruir uma boa história no estádio Olímpico de Córdoba, ou estádio Mário Alberto Campes, como dizem desde 2010 os nossos queridos irmãos. Uma outra curiosidade envolvendo Córdoba, envolvendo jogadores argentinos com o nosso São Paulo, é que o jogador Nahuel Bustos, que recentemente fez o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo no jogo contra o Ceará, fez aquele segundo gol com o cruzamento do Marcos Guilherme e a assistência ali do Igor Gomes. O Nahuel Bustos é nascido na cidade de Córdoba, então talvez, né, quem sabe, pode ser que o Nahuel Bustos, né, está em território ali, está praticamente na sua casa, jogou, inclusive, no Tadieres. Pode ser que o Nahuel Bustos esteja abençoado, faça o gol do título, entrando no segundo tempo, quem sabe, porque muito provavelmente Galera e Luciano vão ser a dupla de ataque, com o Patrick também sendo esse terceiro homem da parte ofensiva do São Paulo, mas o Nahuel Bustos tem boas lembranças aí com o estádio, jogava pelo Tadieres e jogava direto nesse estádio, jogava direto no Mário Alberto Campes. Quem sabe o Nahuel Bustos, por já conhecer cada cantinho ali do gramado, cada centímetro ali do estádio Mário Alberto Campes, ele possa ser o cara do São Paulo, ou pelo menos dá a dica ali para os companheiros, olha, ali tem um buraquinho ali desse jeito, não vai por ali não, vai por aqui, tenho certeza que um pouquinho do conhecimento o Nahuel Bustos vai falar para a equipe, joga com chuteira assim, não joga com chuteira assado, o gramado é assim, o gramado é daquele jeito, e pode ajudar a gente também, ou também, quem sabe, quem sabe não, a gente ganhando o título, o próprio Nahuel Bustos já deve conhecer umas casas bem legais, uns lugares bem legais para o entretenimento do elenco, para depois que a gente for campeão, para todo tipo de entretenimento, deve conhecer umas igrejas, deve conhecer umas baladinhas também, o Bustos deve conhecer um pouquinho da cidade de Córdoba, sua cidade natal. O estádio foi rebatizado como Mário Alberto Campes, justamente por ter sido o lugar de nascimento do jogador, e por isso o estádio recebe o nome dele. E rapaziada, lembrando, o Independiente Del Valle tinha direito a mesma quantidade de ingressos que o São Paulo, porém, só pediu 1.500 ingressos. O São Paulo segue com a sua cota, o Independiente Del Valle pediu apenas 1.500 ingressos. Lembrando, como eu falei aqui, a capacidade do estádio hoje está em 57 mil pessoas. Apesar de ter sido inaugurado para 60 mil pessoas, hoje a capacidade de ir entrou de 57, 58, mas o site oficial informa 57 mil. Então, muito provavelmente, terá um clima de Morumbi, né? No dia 1º de outubro, a torcida do São Paulo vai rebatizar pela terceira vez esse estádio de Córdoba, que já foi estádio Olímpico Chateau Carreiras, estádio Mário Kempis, Mário Alberto Kempis, agora vai se chamar Morumbi no dia 1º de outubro, que eu tenho certeza, a torcida do São Paulo vai invadir, vai com tudo para Córdoba, vai estar em uma maçante maioria comparado com a torcida do Independiente Del Valle, que, novamente, pediu apenas 1.500 ingressos. A torcida do São Paulo vai lotar e vai chamar o estádio Mário Alberto Kempis de Morumbi por um dia. Rapaziada, quem curtiu esse formato de vídeo, não esquece de deixar seu like, deixar seus comentários também. Apenas um aquecimento aqui, já pensando na final da Copa Sul-Americana. Nosso título desse ano está vindo, estamos aí a nove dias dessa conquista. Vamos conseguir a vaga direta para Libertadores do ano que vem, para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Já também com a Recopa, a Copa Japonesa, a Copa contra o Campeão do Japão, enfim, do nome esquisito que vocês sabem muito bem. Então é isso, rapaziada, não esquece, quem for novo se inscrever também para você não perder nenhum conteúdo, lives todos os dias, vídeos quase todos os dias também, sempre que eu tenho alguma informação para trazer para vocês. Tamo junto e vamos São Paulo gritar é campeão no estádio Mário Alberto Kempis. É nóis, rapaziada. Tamo junto.